Uma pessoa perguntou o seguinte, Elenica, por que que tu é gentil com as pessoas que te ofendem? Por que que tu trata bem a pessoa que vai lá te ofender num vídeo? Porque o mal não está comigo, óbvio. Não está em mim, está nela. Minha atitude é eu. Fez sentido? Não está em mim. Ah, mas é aquela história que eu falo. Ah, mas ela te incomoda. Não. Ela não me incomoda. Ela poderia me deixar incomodada, se eu permitir. Então, ela não me incomoda. É você que se incomoda. E se eu me incomodo, é porque algo está em ressonância comigo. Quer dizer, é porque eu concordo. Se alguém falou algo sobre você, alguém fez algo e te incomodou, leva pra casa porque é teu. Vai curar. Não vem dizer, ah, ela me ofendeu. Você se sentiu ofendido. E se você se sentiu ofendido, é porque você inconscientemente concorda. Fez sentido? Pode não ser consciente. Mas inconscientemente, algo lá sim está te machucando. Sabe por quê? Porque essa outra pessoa, ela é o teu espelho. É a tua projeção. E ela só te incomodou porque está espelhando, está em ressonância. Porque senão você não percebe. Tem algumas situações lá na empresa. Ah, você viu tal coisa? Não, eu não percebi. Eu não percebi porque eu não vi mesmo. Mas como é que o outro viu? Ah, como é que você viu? Porque o espelho está refletindo pra você. Não está na minha frente. Então, eu não percebi. O que eu quero dizer com isso? Quando não está em ressonância com você, você não percebe. Entendeu? Você não percebe. Se está percebendo, é porque algo está sendo espelhado. Mas sabe qual a parte mais mágica disso? A parte mais mágica é que o universo é tão incrível que você tem uma autoterapia todos os dias. Ah, você falou alguma coisa que me incomodou. Ah, meu marido fez alguma coisa que me feriu. Ok, é só você curar. Olha que presente. A pessoa está entregando na tua cara a ferida que tem que ser curada. Uau, obrigada. Agora eu vou pra casa curar. Agora eu vou pra casa trabalhar esse mim. Porque essa parte minha está pedindo remédio. Está pedindo pra ser curada. E aí, cada vez mais... Aí vai chegar no que eu falei. Cada vez mais eu me transformo. Ó, isso aqui já não está mais em ressonância. Isso aqui já não vibra mais. Perceberam que não existe problema? Porque o significado que eu dou àquela pessoa que um dia me magoou já não faz nenhum sentido. Então, antes, eu ia ficar em ressonância. Eu ia ficar discutindo, brigando, magoadinha, não sei o quê. Agora não faz nenhum sentido. É a tua opinião. E aquilo que você fala é somente a tua percepção sobre aquilo. Baseado no quê, gente? Baseado não adendo como você foi criado, educado, o que você aprendeu, o que você rejeita, o que você ignora. Um exemplo. É o óculos que você está usando. É o óculos que você está usando. Então, toda a tua realidade, ela pertence só pra você. Aquilo que você julga, aquilo que você fala, não é o que o outro pensa a respeito daquilo, porque ele tem outra crença. Ele teve outra educação. Então, ele teve outra história. Se você foi abandonado, se você foi rejeitado, se você foi... Se você apanhou muito, se você foi coagido, se você sofreu bullying, você olha pra vida com outros óculos. E aí você vai julgar e você vai perceber coisas que o outro não está percebendo. O que eu quero dizer com isso? Não julgamos ninguém. Não julgamos nenhuma pessoa. Por quê? Porque cada um está usando o seu óculos. E a lente que eu estou usando, ela está decodificada. O grau dela é a soma da minha vida. Eu tive pai e mãe, eu fui amada? Ou eu fui cuidado pelos avós? Pronto, eu já olho. A minha percepção de vida já é diferente. Eu fui traída? Eu fui magoada? Eu fui roubada? Então, o meu óculos, ele já vai enxergar. O que eu quero dizer? Eu só vou enxergar o que está no meu grau. Tudo isso aqui eu não enxergo. Mas o outro está enxergando, porque é a realidade dele. Entenderam? E é dessa forma que a gente enxerga a vida. E isso mostra o que esse slide está fazendo aqui. Aqui é você e esse é o nosso campo eletromagnético. Todos nós temos um campo ao redor, que seria o nosso campo quântico. Então, nós temos um campo que, em física, seria a gravidade, o campo gravitacional. E, em nós, é o que emite um campo eletromagnético. Dentro do tempo que a gente tem de explicação, tudo que nós emanamos retorna. Tudo que nós enviamos retorna apenas para nós. E, quando a gente entende isso, muitos dos nossos problemas já ficam resolvidos. Por quê? O que eu penso no meu concorrente? Tomara com que ele se dane e com que ele perca tudo. Beleza, vamos simular. Tomara com que ele se dane e com que ele perca tudo. Tomara com que ele se dane e com que ele perca tudo. Quem está perdendo tudo? Tem sentido? O concorrente recebeu? Não. Não. Você está escrevendo o que você quer que aconteça na sua vida. Tem sentido? O que você vai só retorna para você. Não tem como ir para nenhum lugar. Porque o campo é eletromagnetismo. O eletro é emanado através do pensamento e o magnetismo através do coração. E esse é o nosso campo. O campo é corpo, mente e espírito. Corpo, mente e o espírito. Quem que é o espírito neste caso? O universo. Mente consciente, inconsciente e superior. Eu superior, eu mediano, eu inferior. Não importa. Aqui é importante você entender que como concriamos conscientemente nossa realidade. Quando eu tenho consciência disso, perceberam como o meu comportamento muda? Por quê? Porque eu passo a ter consciência sobre as minhas atitudes, sobre as minhas palavras, sobre o meu comportamento. Eu passo a agir de uma forma diferente. Eu passo a entender que aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, retorna para mim. E aí eu vou contar uma historinha para você, que eu já contei várias vezes, mas acho legal que simboliza isso. Porque para mostrar que nós somos seres humanos normais. Quando eu já estava em um processo de crescimento bem avançado, mas ainda não, em total prosperidade e abundância, eu simplesmente fui assistir um webinário de uma pessoa que é um especialista como eu. Assim como vocês assistem os meus webinários. E naquele momento essa pessoa tinha cerca de 150 pessoas, era isso? Quem conhece a história? 1.500, né? 1.500. Ela tinha 1.500 pessoas ao vivo assistindo por ela. Assistindo o webinário dela. E quando eu entrei, o que eu senti? Inveja. O que eu senti? Tristeza. O que eu senti? Angústia. Eu senti... Revolta. Por que eu senti isso? Porque eu estava me dedicando muito e as coisas não davam para mim. A minha live e o meu webinário tinha cerca de 80 pessoas na época. E essa pessoa tinha 1.500. Por que eu estou contando sobre isso? Porque eu já entendia isso. E eu não posso evitar de sentir isso, porque eu sou humana. Se eu não fosse humana, eu não estaria aqui palestrando para vocês. Eu estaria na quinta dimensão, junto com o São Germain, com o São Germain. Junto com a fraternidade branca, eu estava olhando para baixo, mas que impulsos que vocês são. É tão óbvio. Óbvio. Eu estaria lá, ó, ó. Mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, a Danilara estão aqui, a Doutora Roberta está aqui, a Dipaxopra está aqui, a Seripra Embaba está aqui. Se estamos aqui, porque estamos nos transformando também. O que torna vocês diferentes é que vocês também estão em um grau de evolução maior do que pessoas que vocês conhecem que estão ainda lá embaixo. É isso que nos torna diferentes. Mas eu vou ter problema? Vou. Eu vou agir errado? Vou. Eu vou ter inveja? Vou. Que bom. Isso mostra que eu sou humana. Que bom. Eu sou humana, graças a Deus. É isso. Agora, o entendimento é onde eu quero chegar. O que eu fiz? Eu fiquei na frente daquele computador, chorando durante muito tempo. E o meu processo de luto, no primeiro momento, ok, estou sentindo isso, ok, e eu me admito, você está sentindo beleza. Ótimo. E agora? Agora começa a curar. Identifica o que você sente. Revolta, tristeza, inveja, porque eu gostaria de estar no lugar dele. Então agora vamos limpar isso. E aí, a limpeza. Como que eu fiz a limpeza? Como eu sou criadora da técnica Hex, utilizei a técnica Hex para isso. Ok, acabou a rodada. E eu olho para o vídeo e ainda sinto que injustiça. Quantas vezes a gente sentiu isso, né? Ok, tudo bem, a lei não está certa, mas lá no fundo eu ainda acho o quê? Era isso. Então continua. Então volta a fazer a técnica, continua, continua. Resultado. Eu não saí da frente do computador enquanto eu não sentisse dentro de mim o mais profundo amor, o mais profundo sentimento de dizer você merece e eu também mereço. 100% o mais profundo sentimento de gratidão, de reconhecimento, de apreciação que eu pudesse sentir dentro de mim. Porque eu sabia que eu só poderia ter e chegar aonde ele estava se eu sentisse isso em mim. Porque aquilo que eu estava sentindo era o que eu estava criando e desejando para mim. Entenderam? E o impacto do isso que eu senti me levaria para o próximo nível. Pela compreensão de que eu só poderia vivenciar, experienciar e ter aquilo que eu sinto. Não existe ele no universo. Ah, mas é como o outro. Se eu sinto, o campo é meu. Tudo que eu sinto volta só para mim. Mas Elaine, meu marido me incomoda. Você se incomoda com o teu marido, não está fazendo nada. Vamos aumentar essa consciência. Se ele está te incomodando. Entendendo a lógica? Não, Elaine, mas a minha mãe, ela me incomoda. Não, a tua mãe, ela está lá. Ela é chata, ok? Ela está lá, mas até você está se sentindo incomodado. Mas tem um momento que você fala o seguinte, mãe, está tão engraçado esse show. Não vai te afetar em nada. Por quê? Porque é você que está se incomodando, dando o poder para o outro te afetar, te ferir, te magoar. Entenderam? Então é isso que é a realidade. O outro para o universo não existe. Só existe você. Agora vamos lá no outro. Aqui está o outro. Para o outro só existe ele. E o campo é dele. Vamos supor que ele te magoou, te feriu, te traiu. Eu diria o seguinte, ah, ele te traiu? Ele está triste? Fica feliz. Por quê? Porque o problema é ele. Ele vai ter um grande problema na vida. Tem sentido? Caiu a ficha? Veja, se ele se fez algo de errado, o campo é dele. Vai e volta. Vai e volta. Hoje de manhã aconteceu uma coisa lá no hotel. Ele foi acertar o frigobar. E eu falei, ah, eu consumi isso, isso e isso. Mas eu sabia que a Jack comeu alguma coisa. Daí eu falei, ah, tá, acertei. Paguei. Mas eu fiquei com aquilo. Aí eu grito, né? Ah, o que que tu? Já tinha acertado tudo. O que que tu comeu? Por que que eu estou falando isso? Porque vai ser o seguinte, ah, tá, ok. O cara nem sabe o que ela comeu um chocolate. Quanto é chocolate? Seis reais. Mas eu sei. Não importa. Mas eu sei. E essa conta vai ser paga na próxima esquina. Vai ser paga. Então vale a pena eu pagar o chocolatinho? Porque o cara nem sabia, nunca ia saber. Porque eu ia sair de lá. Ele vai cobrar. Não. Essa aqui é a consciência. Vai ser cobrada. Vai ser cobrada na próxima esquina. Eu posso perder o meu óculos. Um milhão de vezes mais do que seis reais. Perceberam? Essa aqui é a consciência. Isso que é o despertar da consciência. Por quê? Porque o universo, ele é autorregulável. O tempo todo. Ó, como funciona essa parte? Eu estou negativando. Então, ah, e daí não pagou a conta dela? Ah, e ela sabia. Porque se você não sabe outra coisa. Totalmente não sabe. Mas eu sabia, porque você tem que achar que eu bido algo. Ok, negativou. Vai aqui um menuzinho. Ah, mas a Elaine está a vir. Mesmo assim, ela se deu a tua conta. Ah, então ela tem um maisinho. Legal. Um ok aqui. E aí, é isso aqui o tempo todo. Como que está a tua balança? Porque o universo, ele vai se autorregular. Ele é autorregulado. O sistema se autorregula. E é por isso que o caos acontece. Tem que acontecer. Porque ele tem que se autorregular novamente. Você negativou, 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 negativou. Tá assim, ó. Ele vai ter que se autorregular. Como? Alguma coisa muito ruim da acontecer. Pra você poder dar o salto e ele se autorregular de novo. Agora, vamos pra um outro detalhe? Aí ela aí somatizou, 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 somatizou. E o universo tá me devendo. E aí vai começar a pagar quando? E aí, algo incrível acontece. A minha amiga, minha vida, ela acertou as contas comigo. Beleza, agora acertou. Beleza, agora acertou.